O senhor Paulo Gomes, seja bem-vindo ao Balanço Geral Curitiba. Tudo bem, Gilberto? Como vai? Tudo bem, no visual, homem. Então, é que eu não tive dinheiro pra fazer o implante. Você lembra que o Petrélio disse que ia fazer o meu implante? E você acreditou? E o Tonga acreditou. Ah, ele não fez de gosto. Eu vou raspar, eu não vou ficar careca aí. Mas agora tá mais novão ou qualquer ideia? Eu não sei, eu vou deixar a coisa acontecer. Quem sabe em julho eu não consiga fazer como o senhor fez. Dá uma descansadinha, aproveita, dá um tapa no visual. Dá um tapa no visual. Enquanto isso, o telespectador vai acostumando com o Gilberto, tem um careca aí. Qual é a bronca de hoje no quadro? Aparelho celular. Você já teve problema com o aparelho celular? Já teve algum aparelho que não funcionou? Não, não. Alguma coisa assim? Não? Não, ainda não. Tá bom, eu já tive, vou dizer pra você que é complicado, porque a gente leva pra assistência técnica, fica sem o aparelho celular e aí começa a discussão. Bom, muitas vezes a discussão é, Gilberto. O meu, quando começa a dar problema, eu quebro ele na parede. Sério? Ah, me estressou, ferrou. Mas e a pessoa que não tem condição de comprar o celular novo? Aí dá noce, aí. Mas imagina você, o meu celular aqui, ó, ele não está quebrado. Hum. E a discussão é de que o consumidor teria quebrado o celular e o consumidor diz que foi a assistência técnica que quebrou o celular. Aí nós entramos na discussão, você acompanha a partir de agora no Quadro e Fiz Consumidor. Estamos no centro de Curitiba, que ao meu lado, a Bina, uma consumidora que está tendo problemas com o aparelho celular. Você levou pra conserto, que defeito ele tinha? Ele estava com a tela quebrada. Arrumaram? Arrumaram a tela. Você pagou quanto? 147 reais. Certo. Depois, passados uns dias, ele deu um outro defeito. É, a gente mexia nele, ele demorava muito pra virar, aí eu trouxe de volta. Eles falaram que eu tinha que formatar o celular, que demoraram por causa que estava muito cheio e tinha que formatar. Aí você pagou pela... Paguei 110 reais. Mais 110. Mais 110. Aí agora, ele apagou. Apagou de vez. Ele falou que era o touch, que eu tinha que trocar o touch, só que não ia me dar... Não tinha mais a garantia do celular mesmo, que eles não estavam mexendo mais com isso mesmo, que não tinha mais conserto. Daí eu falei pra ele assim, tá, mas o celular, porém, não estava quebrado. A capinha não estava solta. Ele falou assim, não. Eu não vi. Daí ainda a moça falou, é, a dona, a dona Luciana, falou assim, não, mas a capinha parece que estava mais presa mesmo. Mas agora está solta, mas está... A hora que você chegou aqui, eu vi que estava quebrado. Eu falei pra ela, não, não estava quebrado o celular. Daí ela falou assim, é a minha palavra contra a sua. Só lembrando que desde a primeira vez que o celular deu entrada na assistência técnica, não se passou sequer 90 dias. Não. Já começou a dar problema. E não quebrou mesmo o celular? Não, não quebrei, não derrubei. Vamos até a assistência técnica entender mais esse caso. Já estamos chegando aqui, ó, na assistência técnica. Deixa eu tentar conversar com a Luciana. Olá, com licença. Olá. Luciana? Oi. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Paulo Gomes, da RIC TV. Tudo bem, Paulo Gomes? Luciana, a nossa consumidora, a Bina, ela procurou a RIC TV Record, dizendo o seguinte, que ela deixou um celular para conserto, ela pagou duas vezes, dois valores, 147 reais numa primeira vez, depois 110 reais numa segunda vez. Esse celular continua não funcionando e nós estamos aqui para entender o que está acontecendo. Isso aqui, isso aqui são umas travinhas, olha, Paulo Gomes. Ele, tá, ele não ficou na hora que ela me entregou, realmente na hora que eu fui entregar, ontem que o rapaz me falou, e ele falou, e ele não abriu, porque isso aqui, para abrir isso aqui de novo, a gente tem que pôr numa máquina, esquentar, para poder tirar isso daqui, tá? Então isso nem foi feito, porque ela chegou aqui que ele não ligava, não foi? Estava travado. Aí ele colocou simplesmente no carregador aqui, no nosso carregador, e ele voltou a funcionar. Ele foi e acendeu. Ele disse que ela poderia ter pressionado, eu como mulher, ele ainda citou isso aqui na bolsa, a gente pressiona, porque quando cai, ele quebra. Eu fiquei mais chateada, que me falei para ele, que você falou para mim assim, ó, é a minha palavra contra a sua. Mas eu não me referia aqui, me desculpa, mas eu não queria te ofender. E outra coisa, Luciana, eu observei aqui a ordem de serviço de vocês, vocês estariam absolutamente protegidos se vocês tivessem feito essa ressalva na ordem de serviço, que vocês verificaram que o celular tinha quatro quebraduras, quatro trincas, se vocês tivessem colocado isso na ordem de serviço, vocês tinham se protegido. Eu acho que aqui tem que valer o bom senso e o código de defesa do consumidor que garante aos produtos o serviço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a tela, eu vou arrumar. Quantos dias você precisa daí para resolver? Ah, hoje é sexta? Sexta, eu vou ter que trocar aqui. Sexta, fecha que vem, eu já resolvo para ela. Amiga, desculpa qualquer coisa, se eu te ofendi, não foi minha intenção não, tá? Me desculpa mesmo. Eu vou dizer um negócio para você, é bom quando a história termina em sorriso, quando termina em acordo. Daqui a uma semana nós vamos voltar. Luciana fez tudo que você queria? Fez. Daqui a uma semana nós voltamos. Paulo Gomes para a RIC TV. Olha, eu comerciante, eu daria um celular novo para a telespectadora. O que aconteceu, Paulo? Bom, deixa eu só antes da gente mostrar o final, Gilberto. A gente tem muito claro que esse quadro de defesa do consumidor não é para prejudicar comerciante, a gente sempre reafirma isso. Um cuidado a todos os comerciantes que nos assistem, eu sei que o Balanço Geral está sintonizado no comércio neste momento. A todos os comerciantes, se existe alguma coisa no celular, alguma quebradura, coloca na ordem de serviço. Se isso estiver, observe que o meu aqui não tem, mas se tivesse quebrado aqui ou aqui e o comerciante coloca, ele se protege. É a falta de cuidado na hora de fazer essas ordens de serviço que muitas vezes resultam nessas confusões. Bom, ela disse que em poucos dias iria resolver o problema da consumidora. Será que a consumidora voltou a ter o celular? Eu acredito que sim. Vamos ver. No prazo combinado, nós estamos voltando aqui na assistência técnica. Deixa eu entrar aqui. A Luciana já nos aguarda. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Paulo. Bom dia, tudo bem? Qual é a novidade? Trocamos a tela, que a tela tinha um risquinho. Ele tinha umas outras avarias que não eram da nossa competência, mas já que vai olhar, olha tudo. Então nós fizemos tudo para que ela fique satisfeita. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o aparelho que, neste momento, ainda está embrulhado. Mas agora aqui a Luciana vai tirando e vai, neste momento, mostrando a nossa consumidora para que você faça os testes, né? Verifique se realmente ele está funcionando. Sim, está funcionando. Aqui, agora você pode voltar a ter suas comunicações. Ah, sim, agora sim. Vem tirar uma foto com você, que não deu para me tirar. Ah, minha, eu também não tirei com você. Então vamos tirar todo mundo. Ih, estou maquiado. Você também está. E o que eu vou te dizer? Vou te dizer, você sai bem na foto aqui porque respeitou o consumidor. Esse quadro não é para desrespeitar ninguém, é para intermediar soluções. E quando nós temos, sim, um empresário, um comerciante que respeita o consumidor, a gente tira o chapéu porque resolveu o problema. Obrigada. Está bom para você, sim? Está bom para mim, obrigada. Eu agradeço. Obrigada. Obina, nada melhor que uma boa conversa, não? Sim, é que eu acho que ela também estava nervosa no dia, não sei se aconteceu alguma coisa com ela. Está resolvido, graças a Deus, né? Boa sorte para ela, que não tenha mais problema com ela, né? Agradeço a você também. E o meu dever é defender o seu direito. Mais um caso resolvido. Paulo Gomes, para a RIC TV. Boa sorte para a RIC TV.